E aí pessoal, quem tem moto já ouviu falar de Vitor Moto Gente, é o seguinte, dá na sua casa aí Você trabalha no aplicativo, você trabalha na entrega de moto aí Você tá com sua moto em dia Sua moto tá pessoal, tá aí ó Serviços, peças, revisões, injeção, scanner Tudo aqui no moto pessoal, no Vitor Moto Moto Peças Mecânica em geral, o moleque é bom tá pessoal Você tem sua moto aí, tá querendo comprar uma motinha também Dá uma passadinha aqui pessoal Que você vai achar o melhor O endereço tá aqui em cima aqui ó É Rua Pedro Escobar O número tá aqui em cima pra vocês Vocês podem entrar em contato com a gente Pessoal, nossa mecânica é assim ó 30 minutos pra você que tiver querendo Se você quiser trazer pra cá Vai encontrar, é Vitor Motos Quem tá bem, quem não tem, tá sem pessoal Vitor Motos, vem com nós